Em relação ao período, Vanessa, de terapia, de tratamento, o que que é importante? Você, primeiro ponto, você vai identificar onde você está, qual que é o terreno do seu cliente, porque nós trabalhamos com períodos, programas de tratamento, tá? E nesse programa de tratamento, nós precisamos de estabelecer uma média mínima de sessões e um prazo máximo de sessões por períodos, ok? Então, é pensar o seguinte, se for um caso mais grave, você pensar no efluvio telógeno, você pensar numa areata, você pensar numa androgenética, você vai pensar ali no link em plano pilar, tá? Então, são patologias mais graves, onde o ideal é você trabalhar por três meses, uma vez por semana, então, três meses, uma vez por semana, deu 12 sessões. No final das 12 sessões, você vai reavaliar esse cabelo e após fazer a reavaliação, você vai trabalhar mais três meses de 15 em 15 dias. Se houver necessidade, você volta para o primeiro programa, que é uma vez por semana, 12 sessões. Então, isso tem uma variável. O que é importante, Vanessa? É a sua cliente entender que a terapia, ela tem começo, mas ela não tem fim. Então, vamos lá, 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 vamos lá,